Eu sou o Vlad Oliver. Bom, a gente vai continuar de onde a gente parou no vídeo anterior e eu vou ser sincero com vocês. Eu não vou corrigir isso aqui, mas o nosso amigo fez errado, vejam. Por que ele fez errado? Porque ele deveria ter selecionado, não assim, da forma como ele selecionou, um, pula dois, tal, não sei o que, não sei o que lá, mas aqui ele deveria ter deixado o primeiro. Então, assim, a partir do segundo ou do terceiro, eu deveria colocar um, pula dois, um, pula dois. Por quê? Porque o que aconteceu aqui? Veja, isso aqui, ele tem pequeno, grande, grande, ele está com tudo isso aqui enrolado, né? Mas o correto seria que isso aqui tivesse um grande e um pequeno, um grande e um pequeno. Está um grande, um médio, um pequeno, está tudo uma bosta aqui. Quando chega aqui, este é igual a esse, cara, ou é parecido, sei lá, ok? Então, quando você vem aqui, veja, eu estou com um pequeno ali e um pequeno aqui. Eu deveria ter ou um grande, ou seja, para ter um grande, eu precisaria puxar isso aqui. Ou seja, está faltando um elemento aqui, um elemento que fosse um elemento grande, aplicado aqui. Dá para fazer? Dá, é muito tranquilo de fazer. Não vou fazer e pronto, ok? Não sei se vocês entenderam, isso aqui tem um ritmo, né? Um harmônico. A hora que eu vier aqui, deixa eu ver aqui, ó, Object Mode. Duplicar isso aqui, Shift D, dá um Y, vejam. E tentar encaixar isso aqui na base numérica, vamos ver aqui. Isso aqui está com dois metros, dois metros, ok? A gente vem aqui, ah, não é dois metros. Já não é, já começa por aí o problema, né? O objeto não está aos dois metros. Ele está a um metro e... um metro e noventa e seis mesmo, como eu tinha feito, ok? Mas veja, vai dar dois pequenos aqui e, enfim, nos dane-se. Eu não quero nem saber. Ah, ele deveria entender mais de harmônico, já que ele não entende e eu não entendo também. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Acho que ele deveria entender mais de Blender. Desculpem, cara, não quero... Nosso amigo Emil Sleger foi sensacional, se vocês querem saber. Mas acho que deixa eu desejar esse tipo de coisa, cara. Deixa eu ver, se eu estou com Object Edit Mode. Uma coisa que eu não sei, vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que eu deveria fazer o seguinte, Ctrl menos, não, Ctrl menos, Ctrl I, Invert, ok? Ou seja, eu inverti toda a minha seleção, toda a minha seleção e vou selecionar um outro grupo, vou criar um outro grupo e vou dar um Assign também, ok? Por que eu queria no grupo 1? Neste grupo eu queria... Vamos ver... Deselect, grupo select, grupo select, grupo select. Deixa eu ver... Isso aqui é uma... É uma podridão, cara. Vamos vir aqui, vejam só. Mais... Vou dar um New. Esse New, esse objeto vai se chamar Cable. Cable, Cable 1, Cable underscore 1, ok? E este é o meu objeto que eu vou dar um Assign. O que eu queria fazer era o seguinte. Agora, eu vou dar um... Vou vir aqui. Isso aqui eu nunca fiz, cara. Porque, normalmente, o que você faz é o seguinte. Você põe um mapa em todo mundo... Ah, isso aqui está errado também, né, cara? Nós vamos ver isso aqui. Isso aqui, eu não deveria estar fazendo isso nesta hora. Eu deveria estar fazendo depois de mapeá-lo. Bom, então vamos tirar isso aqui, por enquanto. Enable to remove, ok? Ele deixa eu aplicar, mas não deixa eu remover, né, cara? Bom, o que eu vou fazer primeiro, então? Vamos ver aqui... Object Edit Mode. Neste objeto aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nesta linha aqui, Alt. Não. Nesta linha aqui, Alt. E Alt e Nesta aqui, ó. Aham, ok? Então, esse objeto vai até o outro lado, ok? E quando chegar aqui, ele também tem Alt aqui. Por quê? Nosso amigo afirma que isso aqui, Mesh... Vou dar um... Vertex Add... Mesh Face... Cadê o Created Thing aqui? Clear Sharp... Cadê o Thing aqui, cara? Vertex... Mesh... Oh, meu Deus! Mark sim, mark sim. Ok, mark sim. Quando eu vier aqui no UV Edit... Segundo ele, vejam, não vai dar certo. Mas segundo ele, UV Edit... Vamos vir aqui... Ah! Esse objeto tem este tipo de mapeamento aqui. Eu vou fazer um unwrap. Apenas um unwrap. Vejam o que vai acontecer. Vai acontecer esta tralha aqui que vocês estão vendo. E além de tudo, além de estar muito ruim, ela está muito ruim e não é retangularizada. É tudo uma bosta, para falar a verdade, né? Nós sabemos, nós aqui, entre nós, sabemos como retangularizar este objeto aqui. Vocês estão lembrados, né? Então, a gente vem aqui na linha aqui, isso aqui é... Como é que é? É Scale... 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 Y... Zero. E aqui a mesma coisa. Scale... Y... Zero. Aqui. Scale... X... Zero. Aqui. Scale... X... Zero. E agora, clicando aqui, se eu não me engano... Cadê o follow... Follow Active Quads? Puf. Ixi, entortou tudo, amiguinho. Não deu muito certo, não. Então, não está bem. Eu acho que eu selecionei o objeto exato. Scale X... Zero. Não. Vamos ver. Vamos começar a fazer. Scale Y... Zero. Aqui. Aqui. Scale Y... Zero. Aqui. Aqui. Scale X... Aqui. Aqui. Scale X... Zero. Ok. Agora, eu clico neste objeto aqui. E... Follow Active Quads. Não vai dar certo, Lipe. Por que que não está dando certo? Boa pergunta, né? É porque isso aqui é uma bosta, cara. É porque é uma bosta. Tem um jeito de fazer? Também tem. A gente pode vir aqui... Clicar nesses. Um por um. Alt. Scale... Y... Y... Scale Y... Zero. Aqui. Alt. Scale Y... Zero. E assim por diante. É... Alt. Scale Y... Zero. Cara... Isso aqui vai dar tanto trampo. Mais tanto. E depois Scale X... Zero em todos. E... Enfim, né? Se vocês quiserem, isso é uma maneira de fazer. Bom... Eu não vou fazer. Estão mostrando que existe. Scale Y... Zero. Alt. Scale Y... Zero. Não é o fim da picada. Como vocês estão vendo, não é o fim da picada. Isso aqui. Mas esse é o mapa do nosso amigo. Ok? Bom... Feito esse mapa aqui, agora sim nós vamos tentar mapear do jeito que... Eu já estou em 7h45. Vejam como é o inferno. Isso aqui. No layout... Não, é no modeling. Cadê o modeling aqui? No modeling. Ok? No modeling nós vamos de novo para o edit mode. Deixa eu ver. Cadê o meu grupo aqui? Select. Vou selecionar. Ele continua selecionado. Ok? Então a gente vem aqui agora. Vamos dar um mais. Vou dar um new. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um cable 0, cable 1 aqui. Assign. Ok? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui e vou escurecer só para... Não. Vejam que é uma complicação, né? Vamos ver o seguinte aqui. Eu vou clicar nisso aqui. Vejam só. Vou dar um mais. 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 Vou colocar... Vamos olhar isso aqui. Grupo 1. Não. Não. No grupo D select. Grupo 1 select. Tudo ao contrário. Vamos voltar lá. Vejam que não é fácil. Isso aqui eu vou vir aqui. Vou dar um cable 1. Vou duplicá-lo. Cable 1.0.1. Então ele vai se transformar no cable 2. Esse aqui não vai ter essa cor. Vai ter essa aqui. E eu vou dar o Assign. E eu tenho a impressão... Object Mode. Vejam. Não sei se isso aqui está certo. Mas não está. Realmente não está. Por quê? Porque... Quando eu selecionei... Ele acabou selecionando tudo. Não funciona desta forma, né, cara? Eu estava tentando para descobrir. Não sei se vocês entenderam o que eu fiz. Deixa eu ver aqui no Cable. Vamos ver aqui. Cable. Vamos tentar inverter isso aqui. Ele inverte? Não. Vou dar um menos aqui. Vou fazer o seguinte. Cara, ninguém disse que isso aqui era fácil. Eu vou fazer pelo modo correto, né, cara? Vou tirar isso aqui tudo. Ok? Ah, para o inferno, meu amigo. Oh, inferno. Isso aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Cable 1. Não. Não vou tirar o Cable 1 porra nenhuma. Eu vou pegar o Cable 1. Tirar o Cable 2. No Cable... Não. Ah, para o inferno. Ah, 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 ah. Mais objeto Cable 2. Pronto. Cable 2. Pronto. Está mapeado agora. Mais... Este objeto aqui é o Cable 1. Cadê o Cable 1? Zero Cable 1. Este objeto aqui eu vou fazer... Ah, cadê aqui? Vou selecionar. Cadê os Vertex? Eu esqueci. Acho que eu apaguei os Vertex, né, cara? Burro, idiota. Isso aqui é uma idiotada, cara. Vamos lá. Object Edit Mode. Cadê os... Cadê a seleção Alt? Não. Cadê a seleção Alt? Ah, olha. Está sendo uma aula. Um aprendizado isso aqui. Alt, Alt, Alt. Não pensem vocês que ele não apanhou também. Por que ele tem dois vídeos? Só para fazer um cabinho. Um cabinho colorido, cara. Ok? Não sei se vocês entenderam qual foi o teste que eu fiz. O teste que eu fiz diz respeito ao seguinte. O material... O primeiro material diz respeito ao objeto como um todo. Ele mapeia o objeto como um todo. O segundo material... O segundo material... Ah, outro Z. O segundo material... Você aplica esse material na região que você quer. Ok? Nesta região, no caso. Como, por exemplo, o caso da bermuda na nossa bonequinha. Vejam só. A gente vem aqui mais... Assign. Vou aqui... Vou dar um Assign no Cable 1. É isso. Não tem outro jeito de fazer, cara. Ele faz separando os objetos. E não acho necessário fazê-lo. Bom... Eu já estou em 12. File Save. Ok? Vocês ficam sabendo que esta é a maneira de fazer este troço aqui. Ok? Está mapeado. Está ajustado. Está mal mesmo. Por enquanto, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.